Menina, dê sua mão, deixa eu dançar contigo Encoste junto ao meu peito, meu ombro é o seu abrigo Escute as batidas do meu coração, ele fala o seu nome Diz pra você ser minha mulher, e eu o seu homem Menina, vamos juntar os nossos corações Fazer as melodias pras nossas canções Canção de amor da nossa paixão Cantar bem alto pra todo mundo escutar Canção de amor da nossa paixão Cantar bem alto pra todo mundo escutar Menina, dê sua mão, deixa eu dançar contigo Encoste junto ao meu peito, meu ombro é o seu abrigo Escute as batidas do meu coração, ele fala o seu nome Diz pra você ser minha mulher, e eu o seu homem Escute as batidas do meu coração, ele fala o seu nome Diz pra você ser minha mulher, e eu o seu homem Menina, vamos juntar os nossos corações Fazer as melodias pras nossas canções Canção de amor da nossa paixão Cantar bem alto pra todo mundo escutar Canção de amor da nossa paixão Cantar bem alto pra todo mundo escutar Cantar bem alto pro soil Amém Amém A CIDADE NO BRASIL